Música Van Gogh Televisão e Jogueira Produção em direto a Genebra A gente está aqui com essas duas beldades, são as dançarinas que acabaram de fazer uma maravilhosa apresentação Bom, agora nós conseguimos chegar rapidinho aqui pra falar com elas, rapidinho, porque depois do show elas infelizmente vão ter que ir Então querida, como é seu nome? Eu sou Cássia Kaiser Cássia, boa tarde Boa tarde Fala um pouquinho do trabalho de vocês A gente dança há muito tempo, eu e Magda Parreira, de anos Boa tarde Magda Boa tarde A gente está aqui sempre, toda festa brasileira, com o Nidos de Geneve A gente dança sempre com eles também, em eventos separados, é lógico Mas a gente tem uma experiência de dança há anos em Geneve Muitos anos que vocês estão aqui? Já tem, alguns E sempre assim, dançando na parte cultural brasileira, sempre trabalhando com esse público brasileiro Sempre nesse foie todo, mica feste, carnaval de rua, festas privadas, sempre Sim, aniversários, casamentos Pessoal, a gente acha que tem uma imagem do suíço, né? Que é meio assim, quince, vamos dizer no francês Mas eles adoram o Brasil, adoram a dança, as mulatas brasileiras, a dança brasileira Então, vários casamentos, aniversários, a gente está sempre presente E tudo que tem a ver com o Brasil, a gente está junto também Perfeito, a gente acabou de falar com o fundador dessa escola Super legal, ele é suíço, fala perfeitamente em português E isso ajuda bastante para nós, a comunidade brasileira, né? Posso a palavra para você? Com certeza, eu conheço o Cedric, já faz alguns anos Ele foi aluno de percussão do meu marido E hoje ele é, o meu marido é aluno dele Então, o Cedric é uma pessoa maravilhosa E continuou, continuou com o grupo E levando, né? A nossa cultura aí para todo lugar da Suíça Isso é muito importante Fala um pouquinho dessa micareta, primeira mica-fest de Genebra O que está sendo para vocês? Conta um pouquinho Olha, para a gente é importante, né? Essa divulgação Bahia-Rio Eu acho que o tema mais importante aqui que vai ser o Bahia, né? Que vai ter o trio e tudo Agora vai ter uma apresentação de capoeira Mas eles conseguiram, né? Introduzir também o Carnaval do Rio E para a gente é super legal para o povo brasileiro A gente está aqui matando a saudade do nosso país, né? Poder mostrar um pouquinho dessa cultura maravilhosa que é a nossa, né? Vamos falar a verdade, gente Eu não troco meu país por nada nesse mundo O nosso país É isso aí, galera Então, mais uma vez Para vocês Essas duas pessoas maravilhosas Que já estão aqui há anos na Suíça Mostrando o trabalho delas Cultural E um trabalho que traz felicidade para a galera Alegria Alegria A dança e energia É isso aí Meninas, um beijão para vocês Um beijo no coração Obrigada para vocês também E continue assim Mostrando o que é de melhor do nosso país Aqui na Suíça Obrigada, gente Beijos Obrigada Beijão Obrigada Tchau